Torobá, olha, eu sei que eu sou muito bonito, abraço. Eduardo tem transtorno do espectro autista e o acompanhamento multiprofissional é essencial para lidar com os desafios desse diagnóstico. Ele precisa de atendimento pelo SUS, que no município de Cascavel é oferecido na CETEA, Clínica Escola do Espectro Autista, mas ele já aguarda há dois anos. Ele foi encaminhado para a psicoterapia, aí eu peguei os encaminhamentos e fui até o posto de saúde e encaminhar. Desde então ele se encontra na fila, que é o seu passo a passo, encaminha, ele entra na fila e fica aguardando até ser chamado. Segundo a Divisão de Saúde Mental da Secretaria de Saúde de Cascavel, a fila para atendimentos no CETEA hoje está em aproximadamente mil crianças e adolescentes. No local é oferecido aos pacientes um atendimento multiprofissional, com psicólogo, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, nutricionista, terapeutas ABBA e Denver, neurologista, psiquiatra e assistente social. Segundo a gerente do setor, a demanda é grande desde a criação da clínica há quatro anos e a espera depende da complexidade do caso. Sim, nossa fila do CETEA também é grande, é outra demanda que nos últimos cinco anos a gente viu crescendo. Desde que o CETEA foi implantado em 2020, a procura tem sido bastante grande, inclusive de pessoas que se mudam aqui para Cascavel buscando esse atendimento. A gente já tem alguns estudos de ampliação da equipe, a expectativa é que a gente consiga dobrar a nossa equipe em breve, mas para isso a gente vai ter que fazer um novo concurso, que os profissionais que nós ainda temos aprovados, eles não suprem a nossa necessidade. Ainda na área de saúde mental, outra fila bastante grande é a de psicoterapia. De acordo com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, milhares de meninos e meninas estão aguardando atendimento. A questão da demanda que estamos com mais de 3 mil crianças é na lista de espera para atendimento psicológico. E essas crianças e adolescentes oriundos do SEACRE, do CAPSI, que chegam até essa rede de proteção e que nós não estamos tendo esse atendimento hoje. Essa demanda, ela ajuda em tudo, desde a escolarização, ao convívio familiar, ao convívio social, né? Porque são pessoas que estão aí, seres humanos, necessitando de um acompanhamento para a saúde mental. Quando o paciente tem a necessidade apenas da psicoterapia, o atendimento é feito no SEACRE, Centro Especializado de Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente. Em casos em que é preciso um acompanhamento multiprofissional, o encaminhamento é feito ao CAPSI, Centro de Atenção Psicossocial Infanto Juvenil. A gerente de saúde mental também confirma os números em espera e atribui a alta procura pós-pandemia. A busca pela psicoterapia, ela tem sido muito grande, né? Então a gente ainda não conseguiu atender de forma concomitante o número de profissionais que seria o mais adequado. Mas a gente tem pensado em outras estratégias para buscar recuperar um pouquinho esse número de profissionais. Para o SEACRE, houve a contratação há cerca de um mês de três novas psicólogas, dobrando a capacidade de atendimentos, já que eram apenas três profissionais. O fluxo deve ganhar velocidade, de acordo com a gerente de saúde mental, com uma nova organização para a triagem dos casos. Então uma das medidas que a Secretaria tem adotado para conseguir gerenciar essa fila é a implantação das equipes emulti ampliada. Vão ser duas equipes emulti ampliada dentro do SEACRE e uma ligada ao Centro Materno Infantil. E cada uma dessas equipes vai ser responsável por um distrito, em que eles vão olhar cada um dos casos da fila de psicoterapia para tentar entender qual seria a demanda e poder atender os casos que realmente são mais urgentes com a maior brevidade possível. Sem saber quando enfim vai conseguir o tratamento, Carla faz o que pode para ajudar o filho a se desenvolver. A expectativa é para daqui uns dois anos mais ou menos. Então por enquanto eu estou fazendo o que eu posso, tentando ajudar ele como mãe, pesquisando o que eu posso estar fazendo para ajudar ele, mas em termos de ter, tipo assim, a gente não, é leiga né, a gente precisava de um profissional realmente né, para ajudar.